E aquele herdeiro que permanece no imóvel, ele tem alguns direitos, ele pode ficar no imóvel desde que os demais herdeiros tenham consentimento disso, desde que os demais herdeiros concordem que ele fique no imóvel. E a partir do momento que esses herdeiros concordem que ele permaneça ali tendo a posse deste imóvel, é importante que ou eles façam um contrato de comodato. O que é o contrato de comodato? Contrato de comodato é como se fosse um empréstimo. É a possibilidade de deixar aquele herdeiro ocupando aquele imóvel sem ter uma contraprestação, sem ter que pagar nenhum valor por aquilo. Mas é claro que na verdade as respostas...